Roda a laverla E posta asco, é que chamou o troco Roda o verão, já andou, já andou E caçava, trida do golveria E me keava, aide me posta Já se veja mudresque, era em barbaresque Aide me mocha, em barbaresque E DJ, é É nossa uh friend, é a person, desde DJ, é novamente A ANDI GO SPECIALN E aí E aí E aí E aí Música Música Akeru mie, akeru parvalite Akeru sazke, musique, ame Sazke, cidique, empurite Música Amara, chau, chau, utra E mori kalas Esque viam A menaka teras Pasalem, pasalem da guli Pasalem de que lhe me abri Kadapem ofus de todirani Bajrat me lhe caroni Pasalem, pasalem da guli Pasalem de que lhe me abri Kadapem ofus de todirani Hayrat me que caroni Fakirumiye, agita yumar valife Aga soski, bu çigar Sözge çidimim en muri Inşalasar, oleksar Aga haritete lhe amet Indeshe saben Indeshe modene Basalem, pasalem da guli Basalem de que lhe me abri Kadapem ofus de todirani Basalem da guli Manat gagi chand Namela Me, me, me